...a partir de... agora. Ainda há idiotas. Ainda há idiotas. A música acabou de começar. E penso que já podemos dizer, não é um bom poema. Mas vamos dar uma segunda oportunidade. Em qualquer localidade. Histórico. É a primeira vez que se usa no verso de uma música a palavra localidade. Que bonito. Ainda há idiotas. Em que eu me tive cortejo. Quem tem juízo a mim, não me magoa. Nem todos somos iguais. Quem tem juízo perdoa. Há em todos os locais. Gente nuda. Gente nuda. E gente boa. Deixe-se falar à vontade. Quem tem juízo a mim, não me magoa. A seu gosto e seu desejo. Quem tem juízo a mim, não me magoa. Em qualquer localidade. Gente nuda. E gente boa. Criticar o alentejo. Isso a mim não me magoa. Porque em todo o lado vejo. Gente ruda. E gente boa. Porque em todo o lado vejo. Gente ruda. E gente boa. Ah, pois é. Error.